Mas vamos começar o programa aí com várias modalidades, a capoeira. A capoeira aí a gente tem um trabalho que é feito no Centro da Juventude, o Narciso esteve aí lá pertinho da Associação Telepar, o pessoal da capoeira aí do Centro da Juventude que trabalha aí todos os dias, de manhã à tarde com a molecada nova. A capoeira é uma arte, uma arte marcial bacana que luta, cuida da cabeça, cuida da mente, o professor do Centro da Juventude que faz esse trabalho aí juntamente com a Academia da Capoeira. Um abraço. Se o fião tivesse chinelo, o fião que trabalha lá na prefeitura junto com a gente, no dia a dia, no batente, o fião também é capoeirista, dentro aí das escolas da capoeira, tem várias escolas de capoeira, é um trabalho bacanas que os professores fazem, não é só jiu-jitsu, taekwondo, kung fu, também a capoeira, principalmente a capoeira é genuinamente da nossa cidade, genuinamente do nosso país, né? A capoeira aí que foi oriundo aí do pessoal dos escravos, que na escravidão lutavam, né? Fazia essas lutas aí, imaginando, acreditei nos patrões dos antigos. E muita gente, a Jussuela aí, tá aí com a nossa coordenadora lá do Centro da Juventude, juntamente com o professor do Centro da Juventude, que faz um trabalho diário, né? Diário lá no Centro da Juventude. Esse trabalho de capoeira foi apresentado, né? A Pucarana estava nos bairros, né, Zé Carlos? A Pucarana nos bairros, né, que teve lá, né, esse final de semana. Esse final de semana lá no final do Sumatra, pertinho da Copel, do lado da Copel, pertinho da associação, do lado da FAP, onde a gente estava jogando, né, nesse sábado da Copa Esporte. E a capoeira faz aí um trabalho magnífico de tirar a molecada da rua, dando disciplina, dando aí um trabalho físico, né, fisicamente, propriamente, que o preparo físico para as pessoas é muito bacana. E a capoeira aí é só um dos jogos, né, que na realidade a capoeira é um jogo, né, que pratica entre um e outro, mostrando habilidade com os pés e também com as mãos, né? A capoeira, eu acredito que deve ter umas 20 escolas de capoeira, né, de capoeira aqui na cidade de Apucarano. Mais de 20 escolas aí, com certeza, esse trabalho que vem, acontece. Então, na Sena da Juventude, tem o pessoal que faz um trabalho de capoeira na antiga Guarda Mirim, né, que faz um trabalho. Tem o pessoal aqui embaixo, que tem uma escola de capoeira, tem o pessoal que faz um trabalho muito bacana também, lá na região, né, na região do Três Reis também. Esse é o professor, sumiu o nome do professor aqui, viu? Mas eu já vou lembrar o nome do professor que faz aí a capoeira, né, a dar toda essa graça, né, chama-se a graça da capoeira. Tava com o nome dele na ponta da língua, não cai o nome do nosso treinador lá no Centro da Juventude, né? Tô procurando aqui o nome do meu professor, amanhã ele vai puxar a minha orelha aqui, o cardíaco. E tô tentando lembrar, é um nome tão simples, né? Se quem mandar uma mensagem pra mim, como é que é o nome dele, me ajuda aqui pra mim, pessoal da Secretaria, o Ski, você que tá assistindo a gente, o pessoal aí que tá curtindo a gente, a programação, me lembra o nome dele, que deu um branco pequenininho, Deus do livre. Mas o que me interessa é que esse trabalho é feito com muito amor e com muito carinho, né, com muito amor e com muito carinho mesmo, esse trabalho de capoeira que é feito com essa molecada, ó, molecada ginga na capoeira, segura pra lá, segura pra cá e pula pra lá, né, é um trabalho aí, é um físico, um trabalho físico muito, muito grande, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.